Como prometido aí vamos testar esse monstrengo aqui que eu tava lá de bobeiro escanteado lá no reciclável lá eu acabei pegando. Isso é um CCE Estéreo Music Center SHC9900. Ele é fita, ele tem AMFM, tem grave, no pré aqui grave, médio. Aliás, grave, estéreo e balance. Tem as funções aqui, o volume e a mudança de sintonia e aqui o liga e desliga e aqui em cima tem um disco e tem tocar disco também Vamos testar aqui a logo FM. Vou ligar. Eu acendo um ledzinho aqui e o led estéreo. Vamos soltar o volume. E agora ninguém vai pegar a gente Potente. Potente Está com ruído aqui na chave do volume Gostei. Vamos testar aqui um disco agora. Está funcionando. Está funcionando aqui o... Está funcionando aqui o... É potente esse aparelho né. Está funcionando. Está funcionando. Colocar a chave aqui para fundo. ele tem agulha está com a a cápsula de Manaus aqui não sei qual é está muito lento aqui está tocando mas a rotação aqui está está lento aqui o engrenagem deve estar um tempo parado aqui o disco aqui demonstrou que não está legal continuando aqui o teste vamos testar agora uma fita a cabeça para baixo zoadinha do motor sem a correia se escutar as rodinhas do motor mas a princípio está funcionando aqui e aí ah Ótimo pra gente namorar, ensine amor, ensine amor Bom pra gente se beijar, ensine amor, ensine amor Ótimo pra gente namorar, ensine amor A conclusão aqui que só está funcionando aqui com eficiência, o rádio 104FM, boa tarde, 12 horas e 58 minutos Pra que continuar batendo perna por aí, quer comprar ou vender com seu veículo Se liga aqui, tribuna autos, é grande, certo aqui Tribuna autos, esse é fácil Vai cair mais uma demonstração do equipamento, não sei se eu vou querer ter a cabeça com isso aqui Tem que colocar as correias, tem que ajustar ali a rotação do disco Eu não sou experto nessa área aí não, então Vou ver aqui o que eu posso fazer com esse equipamento Então fica aí mais um vídeo de um garimpo aí do Nassucata Valeu